Esse doce vai te surpreender, feito com poucos ingredientes e muito rápido e fácil fazer. Vem comigo para fazer essa sobremesa maravilhosa. Vamos pegar por volta de 1kg de banana e picar. Logo após, bata no liquidificador até virar um creme e deixe separado. Em uma panela, coloque uma colher de manteiga. Eu usei manteiga ghee. Logo após, adicione o nosso creme de banana e mexa. Depois de bem homogêneo, vamos ligar o fogo em fogo médio e continue mexendo. O ponto que queremos é quando ele dá uma escurecida e pegar um brilho. Chegou ao ponto desejado, deixe separado. Em uma outra panela, coloque 500g de açúcar mascavo e 60ml de água e mexa em fogo baixo. Depois de derreter todo o açúcar mascavo, jogue ele no creme de banana e misture bem em fogo médio. Depois que estiver bem homogêneo, coloque 2 colheres de sopa de manteiga. Vamos adicionando essas colheres aos poucos. E novamente usei manteiga ghee. Detalhe, não pare de mexer. Quando a manteiga estiver bem misturada, adicione mais 2 colheres de sopa de manteiga. Só que dessa vez, vamos adicionar as 2 colheres de uma vez. E você vai continuar cozinhando até ficar com uma consistência tipo uma espuma. Chegou ao ponto desejado, coloque 1 quarto de colher de chá de cardamomo em pó e 3 colheres de sopa de castanha de caju e misture. Feito isso, deixe descansar por volta de 3 horas. E aí está a sua receitinha, uma sobremesa maravilhosa e bem diferente. E além dessa receita, eu tenho uma aula aqui abaixo completa de como você aprender a fazer ótimos recheios. Recheio que é a alma de qualquer receita. Então corre lá e aproveite. Além de ser uma aula completa, é totalmente gratuita. Então não perca essa oportunidade antes que saia do ar. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo e ficar por dentro de todo esse universo. Se ficou com alguma dúvida, pode comentar aí abaixo ou me chamar lá no WhatsApp. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.